Na anterior legislatura, o LIVRE apresentou o projeto de resolução 479, que recomendava ao Governo que tomasse diligências para melhorar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde na região oeste e que foi aprovado por este Parlamento. Esta tem sido uma luta de décadas das pessoas da região oeste e prevê-se que este novo hospital vá servir mais de 300 mil pessoas. Em janeiro de 2023, o anterior Governo criou um grupo de trabalho para avaliar a localização deste novo hospital. Em junho do ano passado, o Ministro anunciou que a localização escolhida seria o Bombarral. Todo este processo teria sido mais produtivo e também mais pacífico se, desde o início, o Governo tivesse pautado a sua ação pela transparência, por um maior envolvimento das populações locais e naquilo que são as decisões que lhes dizem diretamente respeito. Chegados aqui, era fundamental, e neste momento é essencial perceber, se o atual Governo vai ou não manter aquelas que foram as decisões tomadas pelo anterior Governo, se pretende manter as atuais unidades de saúde como unidades de proximidade, investir nesses serviços que estão atualmente em ruptura e qualquer que seja a decisão tomada pelo Governo, é essencial que sejam asseguradas as acessibilidades para que as populações servidas por este novo equipamento a ele possam efetivamente aceder e que vejam este seu direito à saúde preservado, defendido e assegurado. Obrigado. Obrigado.